A cada dia que passa, mais descobrimos podres da Família News. Num passado não tão distante assim, eu trouxe uma matéria na qual eu arrolei uma lista grande de empresas fantasma da Família News. Essas empresas que teriam sido constituídas simplesmente para dar-se vantagem aos membros da Família News. E hoje precisei voltar no tempo para o ano de 2019 para te contar uma coisa que envolve um outro filho do presidente News que teria comprado uma casa e vendido na África do Sul e que esta casa se entende que seja casa que tenha sido adquirida graças ao esforço empreendido na questão das dívidas ocultas. É sobre isso que nós vamos falar. Este assunto foi menos falado no passado. E eu disse, por que não trazer à tona este assunto que o Centro de Integridade Pública fez um belíssimo job em o trazer à tona? Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações. Mas já que estamos no finalzinho do mandato de News, pelo menos temos que ver que, pelo menos precisamos ver algumas coisas que houve enquanto o News era presidente da nossa nação e você está muito bem convidado. Este vídeo é patrocinado pela agência de publicidade Unanga. Se vai realizar algum tipo de evento e precisa de técnicos qualificados para fazerem a cobertura do seu evento, estão aqui os números da tela e aqui na descrição. Nos últimos tempos tem muito se falado da família Nhoce, não pelos feitos do pai, que o pai não teve lá bons feitos aqui. Pelo menos eu como cidadão não senti os feitos bons do pai. A família Nhoce é muito famosa por causa de pelo menos um filho. O filho chama-se Florindo Nhoce. Este jovem fez de tudo para que a fama da família crescesse. E nesta matéria aqui, não vamos falar dele, vamos falar de um outro chamado Jacinto Ferrão. Este jovem chamado Jacinto Ferrão aqui, segundo a matéria do Centro de Integridade Pública, ele teria adquirido uma casa que o dinheiro que se usou é o dinheiro das dívidas ocultas. É o que se diz até aqui. Agora, vamos lá aqui tentar ler para eu poder te explicar. A matéria está aqui, deixa eu só colocar um pouquinho de zoom para você poder ler. Deixa eu só fazer isto aqui, apliquei o zoom até aqui. Então, aqui está. Filho de Nhoce, desfaz-se do patrimônio alegadamente adquirido com o dinheiro das dívidas ocultas. Vamos lá. Com o avanço das investigações das dívidas ocultas, era previsível que os indivíduos que adquiriram patrimônio com o dinheiro dos empréstimos ilícitos procurassem se desfazer do mesmo, como forma de evitar o rastreamento dos bens adquiridos de forma ilícita. A prática que em Moçambique fica facilitada pela falta de investigação sobre recuperação dos, digo, legislação sobre recuperação dos ativos. É o caso de Jacinto Ferrão Felipe Nhoce, filho do presidente da República, Felipe Jacinto Nhoce. Em julho de 2014, adquiriu uma vivenda localizada no bairro da Elite, em Cape Town. E em outubro de 2017, vendeu o mesmo imóvel. O CIP está na posse de documentos que comprovam a compra e posterior venda do imóvel pelo filho do presidente da República, que, na altura dos fatos, tinha apenas 21 anos de idade. Uau! Está vendo? Você que é pobre, quando tua vida não anda e você vê que está com 30, 35, você diz Ah, não, não, porque tem putos de 15 anos que estão a viver. Irmão, os pais trabalharam, os pais proporcionaram aquilo. Agora, se você é filho de pais pobres como eu, respeita o processo, continue lutando. Vamos lá seguir. Depois do próprio Felipe Nhoce ter sido citado em tribunal norte-americano, como tendo recebido 2 milhões de dólares da Privinvest, dos quais o FBI conseguiu rastrear um milhão, os filhos do presidente da República foram citados pelo jornal Canal de Moçambique a requisitar a compra de viaturas de luxo e a casa na África do Sul, alegadamente usando dinheiro das dívidas escondidas, que são dívidas ocultas no caso. Antônio Carlos do Rosário financiou a compra do patrimônio em alusão. Vamos continuar aqui. Nos registros notariais da África do Sul, consta que Jacinto Ferrão Felipe Nhoce, nascido em 31 de março de 1993, adquiriu imóvel localizado no bairro de Constância, em Cape Town, pelo preço de R$ 3.900.000. Uau, que bom! Há uma viúva de nome Helen Pamarque, o filho de Nhoce, fez o pagamento do montante a pronto. O que isso significa? O que é montante a pronto? Talvez. O que é montante a pronto, ô tio pai? Ah, pronto o pagamento, né? Ah, tudo bem. Aprendeste aonde? Ah? Você é muito suspeito. Pessoal que nem décima classe terminou. Vamos lá continuar. Aham. por cerca de cinco anos como ministro da Defesa Nacional. Citando correspondências de e-mails entre Antônio Carlos do Rosário e Jacinto Ferrão, Felipe Nhoce e Florindo Nhoce, o canal de Moçambique reportou que o imóvel em alusão foi adquirido por dinheiro das dívidas ocultas através de Antônio Carlos do Rosário, PCA das três empresas, Emam, Proíndicos, Emam, Ah, digo, Ematum, Proíndicos e Emam, pessoa-chave das dívidas ocultas e antigo diretor de Inteligência Econômica de Serviço e Informação de Segurança do Estado de Sise. O escândalo das dívidas ocultas varia, digo, viria a ser exposto em 2016 e em 2017. O governo foi forçado pela pressão da sociedade civil, imprensa e doadores a realizar auditoria internacional independente às dívidas. A auditoria foi realizada pela Kroll, financiada pela Embaixada da Suécia em Maputo. O primeiro relatório da auditoria em forma de sumário executivo foi publicado em junho de 2017. revelou o envolvimento ilícito de várias figuras do governo, liderado por Armando Gebusa, incluindo de Felipe Nunesi. Poucos meses após a publicação do relatório da auditoria, o filho de Felipe Nunesi se desfez do imóvel, vendeu-o. Vamos lá ver. consta dos registros notariais da África do Sul que Jacinto Ferrão Felipe Nunesi vendeu o imóvel a R$ 4,5 milhões. Uau! A 10 de outubro de 2017. O imóvel foi adquirido por um casal sul-africano, Anthony Greenwood e Michele Greenwood. Os filhos de Felipe Nunesi não são arguidos do caso das dívidas ocultas que conta com duas dezenas de réus, o que significa 20 réus, que aguardam pelo julgamento no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. É anexo os registros de compra e venda e as fotografias da parte frontal do respectivo imóvel. Então, o imóvel em questão é este que tu vês aqui, segundo o Centro de Integridade Pública. Este aqui é o imóvel, ok? Isto aqui é de 2019. Aqui está a parte frontal do imóvel, outro lado da cena do imóvel e tal. E atenção, este bairro aqui, aqui está o valor de venda, aqui, o valor de venda do imóvel, tem o valor de, sim, o valor de venda, aqui está. Não sei como é que estas coisas são interpretadas e, deixa eu ver aqui, vem as datas aqui, 20 de março de 2018, acho que é data da venda, alguma coisinha do gênero. Aqui está, ok? Aqui é 22 de março de 2018, depois 23 de março, alguma coisinha. Acho que aqui é, aqui, 2010, não dá para entender nada. Já, eu não entendo estas cenas aqui. Então, aqui embaixo são coisas de declaração, estás a ver? Aqui, Antony, Michele e sei lá o que é que é, essas coisinhas todas, tal, 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 tal. O objeto e, depois, vem cá para baixo e tal, tal. Isto aqui está escrito em inglês e, conforme você sabe, eu sou masa, não sei falar inglês. Então, é isso. Eu não sei se você sabia destas cenas aqui. Agora, qual é o estado da nação neste momento? Qual é o Moçambique que o presidente Inúcio está a deixar para nós neste momento? É a grande pergunta que nós nos fazemos. Ele disse que deixava o Moçambique, deixava o escritório orgulhoso do trabalho que tivera feito e por aí vai. Mas, a sabermos nós que existem estas cenas aqui e existe a questão das empresas fantasma montadas em nome da família. O que é que nós podemos dizer? Então, é basicamente esta cena que eu queria trazer aqui para ti, com vista que possas ver e compreender que, durante estes 10 anos aqui, nós podemos ter sido roubados por esta família. Podemos! Podemos ter sido roubados por esta família, enquanto políticos eles são, no caso, ou foram durante este tempo. Então, eu não sei se vai se montar alguma comissão de inquérito, vai se montar uma e outra coisinha para poder se investigar, para se averiguar, ver se o job do presidente Inúcio foi bem feito, foi feito dentro das rédeas estabelecidas e por aí vai, não dá para saber. Mas, a verdade é que, quando os políticos entram, na verdade, entram para virem tirar recursos do povo e irem-se embora. Eles com amigos deles. Entende-se? No dia em que eu concorrer para algum cargo político, entende, irmão, eu vou te roubar. Não vou deixar de roubar, porque esta é a regra. I'm gonna be one of those. Que te roubam. Eu disse que não falava inglês, mas acabei de dizer uma coisa em inglês. Então, é isso que eu trazia aqui para si. Eu espero que este vídeo tenha sido do seu agrado. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações e mande esta novidade para todos os seus contatos por agora e tudo. A malta de se ver daqui a pouco. Eu, tchau, tchau, estou a ir-me embora. Fui!